Mais uma vez, nós temos a enorme satisfação de aqui na Universidade Federal do Paraná colocar em evidência, desenvolver um debate, desenvolver um diálogo sobre um dos temas mais importantes do mundo todo nas últimas décadas. Esse tema é o tema meio ambiente. Dentro dessa grande temática, dentro da qual nós falamos, ou toda a sociedade fala, ou se preocupa com os problemas que estão dentro, está em xeque a vida humana no planeta, está em xeque a vida dos outros seres vivos no planeta, está em xeque as bases da existência no planeta. Agora, em pleno início do século XXI, esse tipo de problema toma cada vez mais importância. E o Brasil é um dos países que toma destaque em toda essa discussão no mundo todo. Não só porque é uma das mais importantes e fortes economias do mundo, mas sobretudo porque a vastidão do território brasileiro é marcada por uma expressiva riqueza da diversidade da natureza, de uma biodiversidade pungente e que, claro, nos chama a atenção a todos para conhecê-la melhor, estudá-la melhor, criar mecanismos de proteção dela, que é o que significa de maneira muito direta, mecanismo de ações para a nossa própria autoproteção. dos homens, dos animais, da natureza no seu geral. Esse tema, a cada dia que passa, toma cada vez mais importância. E é dever da universidade desenvolver avanços no conhecimento, debates para estratégias e ações, para que o desenvolvimento da sociedade caminhe no sentido de que seja garantida a manutenção da vida humana em associação às outras vidas dos outros seres que fazem parte desse todo ambiente do qual nós também fazemos parte. Para desenvolver a discussão e o diálogo acerca desse problema e pensando de maneira muito específica sobre a Amazônia brasileira, sobre os ecossistemas, os biomas brasileiros, nós temos a satisfação de receber hoje na universidade e aqui na TV UFPR, a antropóloga, ativista, ambientalista Maria Alegretti, que tem na sua trajetória desenvolvido ações importantíssimas dentro do campo das instituições brasileiras, dentro da ação livre, em conjunto a instituições brasileiras internacionais, para a defesa da natureza no Brasil, dos ecossistemas, dos biomas de maneira muito particular da Amazônia brasileira. No mesmo âmbito de preocupações e ações da Maria Alegretti, com quem a gente já conversa hoje, estamos hoje celebrando o legado, 30 anos depois da morte do ativista Chico Mendes, um dos mais expressivos nomes da defesa da natureza da Amazônia brasileira. Nós estamos celebrando o seu legado, com enorme dor, claro, pela forma com que a vida desse importantíssimo personagem da nossa história foi evada e que está na pauta de discussão hoje no mundo todo e no Brasil e aqui na Universidade Federal do Paraná. Então é com muito prazer que nós recebemos, Mari, você aqui conosco e nós gostaríamos de, nesse diálogo, ouvir um pouco dessa sua leitura sobre esses problemas ambientais no mundo, no Brasil, no contexto presente, dessa história e trajetória tão brilhante que você desenvolve e o que você nos traz para o debate, o que você nos anuncia para o presente e o futuro. É um prazer, professor Francisco, conversar aqui, nesse espaço da universidade, que também foi minha universidade, me formei aqui e fui professora aqui, tenho muito orgulho disso e acho que é um momento interessante de conversarmos sobre a Amazônia, que tem um papel estratégico nessa discussão, cada vez mais, em função das mudanças climáticas globais que hoje estão na pauta da discussão. Mas não só por isso, porque nós temos uma experiência na Amazônia que é única no mundo e é a experiência a qual tenho dedicado praticamente toda a minha vida profissional, que é o fato de termos, diferentemente de outros países, pessoas na Amazônia diretamente interessadas na sua defesa e no seu uso sustentável. E isso é algo que o Brasil, inclusive, deve se orgulhar, porque nem todos os países têm pessoas que diretamente se envolvem com a proteção de um ecossistema, principalmente no caso da Amazônia. E eu tenho desenvolvido toda a minha vida profissional nessa perspectiva, trabalhando com comunidades tradicionais, que se no passado defendiam quase que uma causa local, hoje essa causa local se transformou numa causa global, porque o papel da Amazônia, os serviços ambientais, a biodiversidade, hoje são estratégicos no equilíbrio ambiental do planeta. E essas populações têm um papel nisso. E o Chico Mendes, que é o que nós estamos agora lembrando 30 anos do seu legado, ele foi um seringueiro simples, que nasceu e viveu na floresta e que teve uma percepção de que a floresta tinha um valor que nem o Estado, nem a academia prestava atenção. E quando a Amazônia começou a ser desmatada, ele se deu conta de que a floresta em pé tinha um valor maior do que derrubada, embora ele nem demonstrasse isso. Mas ele, pela vivência, pelo fato de nascer na floresta, viver da borracha, da castanha, ele tinha essa convicção. E é interessante porque, logo depois que ele foi assassinado, esse tema começou a aparecer na vida acadêmica, no debate acadêmico. As primeiras pesquisas, falando e demonstrando o valor da biodiversidade, o valor dos produtos da floresta, começaram a ser desenvolvidas. Então, é quase como se fosse uma coincidência de uma prática, levantando uma questão que sempre teve relevância para quem vive dos recursos da floresta, mas que passou a ter uma relevância para a pesquisa, em geral. De tal maneira que as universidades, nesses 30 anos aproximadamente, elas internalizam esse tema de maneira institucional e oficial. E aqui na Universidade Federal do Paraná, nós tivemos, nesse mesmo momento, todo um ambiente de criticidade e de debates que levou à construção de um programa do qual nosso colega, o professor José Milton Andrigueto, aqui presente, é um dos personagens dessa criação. Que dá eco a esse tipo de preocupação que nos anos 80 fazia eco entre nós. Acho que o Andrigueto poderia comentar para a gente um pouco esse elo que se estabeleceu entre a preocupação mais geral, da qual Chico Mendes é um personagem marcante. E aqui na Universidade, esses primeiros ecos, Andrigueto? Sim, com certeza. Acho que as coisas aconteceram juntas, na verdade. Era uma, vamos dizer assim, uma efervescência do mundo a partir da Conferência de Estocolmo, em 72. A gente teve aqueles encontros, Universidade e Meio Ambiente, nos anos 80, de onde surge a proposta da criação do programa. Então acho que as coisas aconteceram juntas no final dos anos 80 e início dos 90, em que essas discussões estavam voltando, fim do regime militar no Brasil. Eu acho que essa é a grande conexão. As ideias foram pegando as pessoas, as pessoas foram pegando as ideias e a gente começou a desenvolver esse tipo de conceito. E algo interessante que marca muito esse período é o fato de que ficava claro, veja, Mari nos situa o fato de um homem simples, um seringueiro que tinha um convívio pleno com o seu ambiente, com o seu ecossistema, com as populações que ele estava. É a sua ação que, vamos dizer, dentre outras, que vai colocar a importância, esse tema no cerne dos debates mundiais, que chega ao mundo acadêmico e que transforma-se em formação. Aqui, no caso da gente, essa formação do doutorado em termos de plano e meio ambiente desenvolvimento, chama a importância desses saberes transversais, ou seja, do ir além das disciplinas que, outrora, consolidadas, trabalhavam com o meio ambiente, mas há a interdisciplinaridade num diálogo para aquele tipo de saber que não necessariamente é científico disciplinar. Saber, por exemplo, seringueiros. Das várias experiências, Mari, que você tem aí na Amazônia, o que você nos traz dessa leitura ou sua sobre este ambiente fora das instituições oficiais do ensino, da pesquisa, mas que nos ensinam muito como a própria experiência do Chico Mendes e dos seringueiros na Amazônia. É uma experiência que eu considero, assim, marcante, para mim foi marcante, acabei deixando a universidade para trabalhar diretamente com o Chico Mendes, porque eu percebi que era algo novo, inclusive, mesmo que tivesse apenas uma implicação local, era uma força social que apresentava uma discussão nova, porque a Amazônia é muito percebida de fora, tanto que na década de 70, durante o regime militar, a Amazônia era vista como, às vezes até hoje é vista assim, como uma fonte de riquezas a serem exploradas de fora. Tanto que o pressuposto do regime militar era o vazio demográfico, precisamos ocupar, ocupar a Amazônia. E quando os incentivos fiscais foram definidos e atraíram empresários, fazendeiros, agropecuaristas do sul do Brasil, o processo se evidenciou completamente diferente. Não só porque os indígenas já estavam lá, mas também porque essas populações que foram para lá no período da borracha e que ali permaneceram com a queda da importância da borracha, elas estavam lá. E estavam lá e haviam construído essa vivência na interação com os indígenas, essa vivência muito peculiar. Você fala dos ribeirinhos, dos seringueiros... Dos ribeirinhos, dos seringueiros, dos castanheiros, pescadores, que é uma vivência que é dada porque as pessoas dependem daqueles recursos na sua vida cotidiana. Elas vivem disso. Então, aquilo que nós chamamos de fora meio ambiente e recursos naturais, na verdade, são meios de vida. E essa percepção nunca estava colocada na sociedade brasileira. Era como se esse universo não existisse. Para mim, que fui para lá em 1978, eu fui com perspectiva, os olhos do sul do Brasil, olhar exatamente o processo que estava acontecendo. E o que eu percebi é que havia um outro processo que vinha de dentro da floresta. E mudei totalmente a minha abordagem e fui olhar o que havia dentro da floresta que estava em conflito com o que o Brasil estava levando para a Amazônia. E essa diferença, ela se evidenciou nos conflitos. A Amazônia viveu, a década de 70, conflitos de todos os tipos. Ainda vive até hoje, quando essas duas formas de usar os recursos naturais se chocam. Porque você tem uma tradição. E isso é importante para nós, como sociedade brasileira, a gente tem uma tradição de uso sustentável dos recursos. Não é algo de fora. Não é uma discussão acadêmica. Quando a Rio 92 aconteceu e a sustentabilidade veio como conceito, a sustentabilidade já estava na prática das pessoas, já estava lá. Tanto que quando, um pouco antes da Rio 92, quando nas preparações da conferência, a Gro Bruntland, que era responsável pelo relatório Nosso Futuro Comum, ela fez uma audiência pública em São Paulo. E os indígenas e os seringueiros participaram dessa audiência pública. E ela levou uma... mudou a percepção que ela tinha de uma discussão que tivesse a ver com o mundo, com o destino do planeta, com o desenvolvimento das nações. Ela percebeu que tinha a ver também com a vida de milhares de pessoas. Porque aqueles recursos estavam ali como a sua fonte principal de vida. Agora, o interessante de tudo isso, professor, é que foi possível, e esse que eu acho que é o tema do legado, foi possível nessas três décadas, e isso eu acho que é o que muito me orgulha, ter acontecido uma transformação dessas ideias virarem uma política pública. Então, você toca num tema que é extremamente importante. Claro que a questão ambiental, ela tem várias entradas. Tem a entrada científico-técnica, a entrada midiática, e tem também essa que talvez seja a mais importante dela, que é a entrada política, ou a sua dimensão política. Quando nós falávamos agora há pouco, e você foi muito feliz em situar isso, a década de 70 para 80, essa passagem de uma mudança da visão e da percepção do que a Amazônia é para aqueles que vivem e convivem com esse ambiente lá estando, lá construindo suas vidas, daquele outro mundo que é muito maior em termos de dimensão geográfica, que é de fora, que olha como recurso. No Brasil, a década de 70 para 80 marca a entrada massiva dessas formas de apropriação e exploração daquele ambiente ali, com, por exemplo, os planos de desenvolvimento que aí marcadamente se expressam nas grandes vias de circulação rodoviária para canalizar a entrada daqueles que exploram e tirar de lá para fora aquilo que tem de riqueza. Isso coloca no centro da questão conflitos que já existiam muito pequenas na escala local, mas tornam-os muito grandes na escala da nação, na escala do mundo. E a Amazônia doravante passa a ser um grande conflito no mundo para o que políticas específicas devem ser criadas. Na vertente daqueles que defendem o seu papel para a humanidade e no planeta Terra, ecológico e social, tem aí uma visão. Para aqueles que veem uma fonte inesgotável de recursos, uma outra muito diferente. Isso demanda postura política, ação política, políticas públicas em ação. Nesse ponto, eu creio que nós vamos poder desenvolver muito bem o próximo eixo, a partir de fazer um muito pequeno intervalo para tratar dessa dimensão das políticas que sobre a Amazônia se estabelecem pós anos 70, 80, e que leva a esse grande conflito que nos chama a debater hoje, aqui nesse momento, com todos vocês. Como bem estávamos discutindo, a questão ambiental coloca em evidência conflitos de interesses. E conflitos de interesses numa sociedade organizada demandam intermediações variadas. E é dentro dessas intermediações, dentro dessa dimensão de conflitos, que a gente fala de políticas, meio ambiente na dimensão das políticas de ação da sociedade organizada, de estados, setor privado, iniciativa privada, sociedade aberta, terceiro setor, etc. Este é o tema que agora a gente toca na discussão com a nossa convidada de hoje, Maria Alegretti, antropóloga ambientalista, com uma larga e longa atuação sobre a Amazônia brasileira. Acho que nesse aspecto das políticas públicas, a experiência da Maria se dá, sobretudo, com uma grande inovação da gestão que possibilita uma mediação suficiente dos conflitos, não só naquele sentido que você dizia do recurso da Amazônia ser para as populações locais ou brasileiras, ou o recurso global, porque afinal a Amazônia é um recurso global no sentido de garantir alguns serviços ecossistêmicos ou funções em escala global. E a gente acaba tendo que resolver essa situação de satisfazer duas escalas. E eu acho que a reserva extrativista é o grande legado do Chico, eu acho que você tem muita experiência com isso. Você podia contar para a gente um pouquinho como é que foi que evoluiu a ideia das reservas, como é que a reserva evoluiu como ferramenta ou instrumento de gestão? E acho que seria interessante também, se você pudesse comentar, em que ela deve continuar evoluindo. É, professor Andrigueto, é uma experiência muito relevante, essa das reservas extrativistas originalmente do Brasil, da Amazônia, uma solução amazônica, porque ela surgiu no debate das políticas de meio ambiente. Porque as políticas, elas sempre foram limitadas no início. Ou você protegia toda a natureza, ou você via a natureza sendo degradada. Que era um modelo que vinha de fora. Exatamente, o modelo importado das unidades de conservação de proteção integral. E muitas vezes no Brasil, para você criar um parque nacional, as populações que viviam ali, elas foram retiradas do parque. Isso é uma história que nós temos. E essa experiência com essas comunidades baseadas na borracha, na castanha, trouxe à tona a necessidade de uma solução original. Porque não poderia ser os parques nacionais, porque eles não contemplavam o modo de vida, nem o meio ambiente como meio de vida. E também não poderia ser o modelo da reforma agrária. Porque a reforma agrária fazia uma divisão do território em pequenos lotes de tamanhos reduzidos, e que quebrava toda a dinâmica dos ecossistemas. Em um lote você tinha três vias hídricas, e no outro você não tinha nenhum. Então, era um desenho burro da floresta. E a própria fragmentação florestal que resultaria. Então, o inovador foi que os seringueiros começaram a definir, buscar uma alternativa. E essa alternativa seria a manutenção daquele modo de vida como um território público, não como um território privado. Então, seriam unidades de conservação com territórios que permitissem utilizar os recursos naturais e mediante concessão de uso. Esse foi um modelo muito inovador e foi uma demanda social. Na época, eu criei o Instituto de Estudos Amazônicos, uma organização não governamental, e reuni aqui em Curitiba especialistas. Advogado, engenheiro agrônomo, arquiteto. Esse grupo ajudou o movimento dos seringueiros a desenhar essa solução. Bom, essa solução acabou virando realmente uma lei. Parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2000, e hoje nós temos praticamente 25 milhões de hectares protegidos, o que é um grande avanço. Se não tivéssemos feito isso, uma parte enorme da Amazônia teria sido destruída. E nesse início, qual foi um pouco mais especificamente o papel do Chico Mendes? Como é que ele aportava a informação? Então, ele liderava um movimento contra os desmatamentos. Isso era uma coisa original dali, do lugar, que era o estado do Acre, em Chapuri e Brasileia, dois municípios onde isso aconteceu. Eram chamados empates ao desmatamento. Os seringueiros se organizavam e iam onde o desmatamento estava acontecendo, geralmente afetando a posse de algum seringueiro, e eles seguravam aquele desmatamento. E depois iam negociar e acabavam conseguindo que aquelas posses não fossem desmatadas. E essas posses foram se transformando depois nas reservas desativistas. Então, ele era uma liderança que tinha uma capacidade, ao mesmo tempo, de colocar uma definição clara do que deveria ser feito, que era a defesa da posse, legalmente, com base legal, e, ao mesmo tempo, apresentar alternativas e negociar alternativas. Quando se colocou a possibilidade de virar uma política pública. Só que ele não viu isso acontecer. Ele foi assassinado em dezembro de 1988 e as primeiras reservas desativistas foram criadas em 1990. Naquele contexto internacional de muitos questionamentos sobre o Brasil em relação ao desmatamento. E próximo da conferência de 1992. Rio 92. Rio 92. Foi naquela conjuntura que 2 milhões de hectares foram criados. Exatamente naquelas áreas que não foram desmatadas. E que continuaram até hoje, continuam como reservas desativistas de comentes. E dessa primeira experiência que data, então, de 1990, e logo na sequência, em 92, quando o debate, tomávamos uma dimensão outrora, não vista, o debate sobre as questões ambientais, até por conta da Rio 92, o evento ter sido realizado no Brasil. Como é que você analisa, estima, qual é a sua visão sobre a evolução dessas áreas que na Amazônia passaram a ser áreas de alguma maneira protegidas? A gente tem aí uma nomenclatura variada para essas áreas protegidas. Como que foi de lá para cá o processo? Você considera que ele foi satisfatório, aumentou bastante, atende as perspectivas ambientalistas? Ou não? Ou muito poderia ter sido feito e mais em função dessa preocupação ambiental na discussão global sobre o futuro do planeta? Eu acho que nós avançamos muito na Amazônia. Porque há uma combinação de soluções. São tanto aquelas que protegem integralmente os recursos, quanto as que permitem o uso sustentável. Da mesma forma, mesmo o modelo de reforma agrária também foi modificado nesse processo. Existem projetos que hoje, de reforma agrária, que também visam compatibilizar. Então, há um avanço muito grande. Eu diria que até esses últimos anos, nós estávamos, digamos assim, equilibrando de um lado a proteção, também incentivos a atividades econômicas sustentáveis em diferentes escalas, políticas de controle do desmatamento em nível estadual. Eu trabalhei cinco anos como secretária da Amazônia no Ministério do Meio Ambiente. E a cooperação internacional permitiu uma mudança muito grande na estrutura de gestão nos estados. E isso fez uma grande diferença para a Amazônia. Mas, paralelamente, o que acontece é que a Amazônia é, como o professor Andréia estava falando, recursos, como você também mencionou, são recursos valiosos, recursos minerais, recursos hídricos, recursos que... E a biodiversidade? A biodiversidade. Quer dizer, são recursos que têm valor econômico e que precisam, podem ser explorados. Essa discussão do desenvolvimento do meio ambiente, ela é uma questão central. Ninguém, nem mesmo na época, essa era uma questão muito importante, o Chico Mendes, por exemplo, dizia, nós não somos contra as estradas. A questão é como se faz uma estrada. Quais os condicionantes que precisa haver para essa estrada. E isso vale para todos os projetos. Hidrelétricas, exploração mineral. A exploração mineral tem um potencial enorme, importante na Amazônia. São dois aspectos sempre. Qual é o benefício econômico para quem ele vai? A mineração tem um impacto ambiental localizado, mas ela tem uma concentração de renda muito grande. As hidrelétricas, elas têm uma série de regulações a serem seguidas, mas é muito difícil, mesmo o poder público não consegue fazer o controle para que essas condicionalidades sejam respeitadas efetivamente por esses grandes investimentos, que são condicionalidades ambientais e sociais. E isso significa um grande impacto, como aconteceu agora nesses últimos anos. todas as hidrelétricas têm impactos muito severos. E aí acaba que a sociedade civil é que desempenha um papel importante, porque a sociedade civil exerce a pressão sobre o poder público e a pressão sobre os empreendimentos. E é nesse jogo de forças que algumas mudanças acontecem. No centro de toda essa reflexão está no âmago dela, na sua essência, a questão do desenvolvimento, não é isso, Marie? Ou seja, pensar na Amazônia, ou qualquer outro ecossistema ou bioma no mundo, do ponto de vista das suas funções, da sua condição de elemento de uma natureza que é a base da vida, em face ou em contrário, em contraposição, aos interesses da sociedade que os vê como recursos e como recursos que devem ser explorados para o bem da sociedade. Mas essa relação é sempre uma relação muito conflituosa, que nos remete a pensar a ideia do desenvolvimento. Dos anos 80 para cá, você já situou, a ideia de desenvolvimento sustentável tem tomado muito vigor, muita força. Como é que você vê essa discussão da sustentabilidade para o caso da Amazônia, para o caso das políticas brasileiras ambientais? Eu acho que há um desafio nisso, na questão da sustentabilidade e do desenvolvimento na Amazônia. Por quê? Porque essa riqueza que a gente vem mencionando, a biodiversidade, serviços ecossistêmicos, são riquezas que não têm valor de mercado. Elas têm valor, mas elas não se expressam no valor que o mercado pague. Então, elas dependem de políticas. Quer dizer, esse desenvolvimento sustentável para esses ecossistemas frágeis, para esses serviços que precisam ser mantidos, eles dependem de políticas. Sem políticas que equacionem, não vai ser possível manter esse papel que a Amazônia desempenha na proteção climática do planeta. E falando na questão climática, veja, já agora no final do nosso diálogo, não no final, nesse momento que temos que encerrar o nosso diálogo, em função mesmo das temporalidades da TV, porque o diálogo continua, nós viemos do diálogo, dialogamos, esse diálogo continua e há que continuar. Nós suscitamos aqui, com a Mari, esses graves problemas que estão em volta dessa discussão sobre a natureza, a base natural do planeta, a Amazônia brasileira. E destaque a questão da exploração, da construção das vias que cruzam e cortam essa Amazônia para a entrada do desenvolvimento ocidental e a retirada ali em função do próprio desenvolvimento dessas riquezas. O grande e complexo problema das hidrelétricas, das barragens que mais recentemente, nas últimas décadas, têm sido ali construídas e que têm evidenciado de maneira realmente gritante problemas de ordem local, de populações locais e regionais, mas que impactam para as mudanças ambientais globais. Mas, muito enfaticamente, o debate das mudanças climáticas. A Amazônia está no centro desse debate desde que ele foi construído já nos anos 70. Os primeiros sinais desse debate vêm da Conferência de Estocolmo, que se acirram na Conferência do Rio, de onde são criadas as convenções, as câmaras da convenção climática, a convenção da biodiversidade. E que exatamente nesse momento da história, em começo do século XXI, ano 2018, no final dele, o debate sobre as mudanças climáticas nos coloca preocupações imensas enquanto brasileiros. Desde a Conferência de Kyoto, o Brasil tem sido um protagonista de destaque na construção de mecanismos políticos e ações que não freiam o desenvolvimento, mas que dão uma outra tonalidade ao desenvolvimento, apropriando-se desses recursos. Exatamente nesse momento, nós vivenciamos questões sobre o futuro. O futuro do Brasil na discussão da biodiversidade, o futuro do Brasil na discussão das mudanças climáticas e o seu papel importantíssimo nesses últimos 20 anos, que queremos crer que as nossas ações políticas das representações brasileiras nesse cenário internacional sejam das melhores possíveis, que, embasadas no conhecimento científico, técnico, das populações, como é o caso que Maria vem aqui também nos reportar, seja para nós, nesse momento, o alento da esperança de que nós vamos continuar a trilhar esse caminho da defesa de um desenvolvimento saudável, desenvolvimento mais equitativo, de um desenvolvimento que respeite as bases da natureza do planeta e os recursos naturais. Nesse sentido, a Universidade do Paraná, nos seus vários cursos, ações de extensão e cultura, tem promovido a formação da melhor maneira possível para as questões ambientais. e junto com a formação disciplinar, científico-técnica, tem trazido debates, como esse que estamos fazendo nesse momento, nesse diálogo, mas que, nessa sexta-feira, agora no final de novembro, também chama a sociedade a esse debate para celebrar os 30 anos do legado da ação desse seringueiro de renome mundial que muito orgulha o Brasil nas suas questões ambientais, Chico Mendes, e que chama a sociedade a debater. Documentos estão sendo aí publicados. A revista do Programa de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento está sendo lançada nesta semana com mais de 20 textos de colegas do mundo inteiro sobre o tema da Amazônia, o tema do desenvolvimento do meio ambiente, como uma homenagem ao legado desse grande nome, desse grande homem da história brasileira, Chico Mendes. É para esse debate que nós convidamos a todos nesse momento, se não acessar a revista de Meio Ambiente da Universidade, e participar da formação, do debate, da construção do conhecimento acerca do meio ambiente e desenvolvimento que a Universidade do Paraná tem trilhado nos últimos 20 a 30 anos com muito sucesso, sendo um exemplo para muitas outras formações no Brasil e no mundo. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a Maria Alegria de sua presença, que muito nos honrou com esse fantástico diálogo e debate, ao meu colega, professor Andri Gueto, que também veio animar esse debate, e com quem dividimos aqui na Universidade a formação, a pesquisa e a produção do conhecimento acerca desse tema. Muito obrigado a todos, até a próxima reunião para outro diálogo aqui na UFPR.